E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Na primeira carta de João, o verbo amar, ou o substantivo amor, é repetido dezenas de vezes. Uma repetição que era necessária, então, e continua a ser, em nossa época, em que repetidamente as pessoas curtem e compartilham palavras e comportamentos cheios de ódio, raiva ou de cruel indiferença. Embora enfadonha para alguns, a repetição é a principal forma de aprendizado. Por isso, o apóstolo, de novo e de novo, insiste que tudo em nossa vida só vale a pena se tiver amor. Ele é realista ao diagnosticar que não temos esse amor em nós mesmos. Não à toa temos tantas desavenças, desentendimentos e logo cansamos das pessoas. Mas ele esclarece que fomos presenteados por Deus com o seu amor. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Em breve, celebraremos o Natal outra vez. Isso exige que nos preparemos. Há contas a pagar e presentes a comprar. Viajaremos para encontrar a família. Temos a ceia para preparar. Há a programação especial na igreja ou na vizinhança. E tudo isso somado à demanda maior de trabalho do final de ano. Em meio a essas coisas e tantas outras que surgem, algumas de última hora, podemos nos esquecer do verdadeiro motivo de tanta celebração, união e alegria. O amor de Deus. Por isso, o amor de Deus por nós em Jesus precisa ser repetido. Somente Ele pode tornar o nosso Natal especial. E se você também repeti-lo em sua família, trabalho e relacionamentos, por meio de palavras e ações, poderá transformar o Natal em uma grande festa de amor para outras pessoas também. Oremos. Obrigado, Jesus, por me lembrares mais uma vez de que o Natal é festa de amor. Enche o meu coração com o teu amor, até que ele transborde para a vida de outras pessoas. Amém. 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 Obrigado.